um bom dia chegou aquela hora prazerosa de fazermos agradecimento a todas aquelas pessoas que estão deixando seus comentários nos nossos vídeos. Vamos agradecendo aqui o casal Dona Silma, seu Orlando Souza, lá de Cachoeira Paulista, em São Paulo, seu Gustavo Gamer, 135, do município de Horizontina, no Rio Grande do Sul, o pessoal da Red Vine, YT de Santa Rosa, a nossa mais nova inscrita no canal, nossa amiga Lola Lolita de Santa Rosa, a Mari Bordados de Porto Xavier, nossa amiga Elisane Peixoto de Santa Rosa, nosso companheiro aqui, sempre participando do canal, seu Alex Castro, a nossa amiga Marinês Soares e família, lá da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, casal aqui abençoado, amigos nossos, Dona Roselê e Waldir Klein de Santa Rosa, e a nossa amiga Michele Nicodem de Santo Cristo. Um muito obrigado pessoal a todas aquelas pessoas que estão deixando seus comentários nos nossos vídeos, aquelas pessoas que estão compartilhando e dando seus likes aí nos nossos vídeos, dando aquela curtida marota. Muito obrigado pessoal, que Deus abençoe a todos e a todas e até o próximo vídeo. Pois é pessoal, o negócio não é só o cara andar, tem horas que tem que levar o pretinho também para o doutor, já desconectei todos os cabos aqui, da trava, o falante, aí vamos ter que levar na assistência aí para mandar fazer a substituição desses pinos da porta aqui, que deu um pouquinho de folga, né? Então é assim, né? Com os anos, ou no uso do dia a dia, chega a hora que a manutenção tem que ser feita, né? Então, temos levando aí um cara autorizado para fazer esse tipo de assistência, e eu vou mostrar para vocês quem é que é a pessoa que faz a substituição desses pinos da porta aqui, que é gastado, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, agora aqui no centro da cidade de Santa Rosa, levando o pretinho aqui para o doutor, deixando uma pessoa aí autorizada para fazer a manutenção da porta aqui. Opa, já ajudou, o sinaleiro aberto, o sinaleiro me deu a passagem. Pessoal de frente aqui, ó, quem não conhece, é a Estação Borreira de Santa Rosa. Nós vamos acessar aqui a direita agora, pegando a Avenida Natura. E vamos descendo, acho que mais duas quadras, né, Sufi? Meu Deus. Aqui agora, vamos pegar a direita em direção à garagem da empresa Luliprata. Vamos descendo aqui. Pessoal da manutenção, é logo aqui para baixo. Mais um pouquinho assim. Aqui, encontramos o local. Chegamos. Chegamos. Beleza. Então tá, a trechinha está pronta. O Julio fez um excelente trabalho aqui. Né, mano? O que é que o senhor trocou para nós aqui? Fomos muito fino, né? A gente fez o ajuste dos dois pinos de porta aqui. Que estava um pouquinho de fogo. E agora tá perfeito para... Olha aí, ó. 100% fininho, bonitinho. Muito obrigado Fechadura reguladinha Pessoal, quem precisar de um especialista nessa área Está aí o guri, né? É só acertar como é que é o seu nome Augusto Falar aqui com o seu Augusto É aqui na rua que desce para a garagem da Ouro e Prata Logo para baixo do Zuc Isso Estamos à disposição Quem precisar, o conserto é porta Porém, só chegar que a gente dá um orçamento Faz bem feitinho É um colaborador aí do canal também Que está nos apoiando aí Então a gente também recomenda Consciente no profissional Gente, muito obrigado pela presença Obrigado E agradecemos vocês Pela audiência mais do programa aí Um abraço E agradecemos vocês